Olá, boa noite pra você, seis horas em ponto nessa sexta-feira, dia três de abril. Muito obrigado pela sua companhia, hein? Você tá na Rede Mais para os quatro cantos de Minas. Vamos falar de esporte? Então veja os destaques de hoje. Roda! Felipão, Felipão! Não, a galera pediu, você tá de volta. Isso aí, boa noite pra você, pessoal de casa. Marco. O Barco? Não, eu falei o Marco. Ah, tá, então desculpa. É, não, Marco. Boa noite pra você, pessoal de casa, vamos que vamos, né? Muita informação hoje pra gente, né? Ontem eu pedi pra você mandar um abraço, você esqueceu. Então olhe pra câmera lá fechada e, por favor, mande um abraço especial pro nosso telespectador. Valdeci, Valdeci Fernandes São Paulino, um abraço pra você, obrigado pela audiência aí, viu, meu amigo? Desculpa, ontem eu realmente esqueci de mandar um abraço. Mora em que bairro? No Eldorado. Ah, hoje lembrou, serviço completo, hein, Felipão? Serviço completo, Valdeci, valeu, hein? Beleza. Gente, os torcedores estão ansiosos pra volta do futebol, os jogadores também. Claro que todos sabemos que isolamento social é importante, não tem ninguém reclamando disso aqui no ataque, muito pelo contrário. Mas a turma tá com saudade de um joguinho, né? Como dizia meu avô, de um joguinho de bola. E tem um jogador do Boa Esporte que mandou vídeos pra gente falando um pouco desse período de quarentena. É o atacante Jefferson, que fez três gols no Campeonato Mineiro. Vamos ver o que nos conta o artilheiro do time de Varginha. Roda! Peço pra Deus todos os dias pra que isso passe logo. Que nós possamos voltar nossas vidas normais. Que tá complicado, tá sendo difícil pra todo mundo. Não ver os que causam medo, um pânico. No caso, eu sempre tô dando um jeitinho aqui de fazer meus treinos, fazer meus abdominais, profissões, algumas coisas que ajudam a manter um pouco a forma. A gente sabe que a gente não treina da maneira que deveria, da maneira que a gente quer mais. A gente não pode ficar parado. A gente tem que sempre dar um jeitinho pra poder treinar. Sempre pensar positivo, manter a fé, manter a esperança. E crer que dias melhores virão e que isso vai passar aí. Logo, logo, todos nós vamos estar fazendo aquilo que gostamos, aquilo que amamos, junto com as nossas famílias, poder sair normalmente. No nome de Jesus, isso vai passar. Valeu, Jefferson, artilheiro do Boa. Valeu também, Lucas, assessor do jogador pela moral, viu? Tudo de bom pra vocês também. Fale um pouco mais sobre o Jefferson pra quem tá em casa, Filipão. Então, Marco, o Jefferson, ele teve o início de temporada aqui no Boa um pouco conturbado, com muita cobrança. Nos primeiros jogos, não conseguiu ir marcar os gols, mas desde aquela partida contra o RT, que o Boa se recuperou no campeonato, também foi a recuperação do Jefferson, né? Que começou a mostrar ali um futebol melhor, né? E aí, com três gols no campeonato mineiro, é um jogador importante no ataque do Boa. O Jefferson, gente, ele tem 23 anos, viu? Ele se profissionalizou lá no Criciúma, depois jogou no Rio Claro, no Inter, no Sub-23, Penapolense, no Atlético Tubarão e tá no Boa Esporte. Jogador canhoto de presença diária, que devagarinho vai se encontrando aí. Boa sorte, bons treinos pra você em casa, Jefferson. Que você consiga, pelo menos, manter o mínimo, né? Como você disse aí no vídeo, esse gol ele fez contra o América. Gol importante no empate em 1x1 lá no Independência. Esse gol foi bonito, ó, só tirou do goleiro no cantinho, mostrando que tem qualidade também, é um atacante Jefferson na finalização. E esse daí, o outro gol dele, né? Pra gente mostrar os três jogadas aí do Boa pela direita. Ele bateu, a bola sobrou, vamos lá, na sequência da jogada. Vai demorar três dias pra sair esse gol aí, tá bom? Vamos lá, mais uma hora sai. Aê, golaço, cabeceio pro chão, como manda o figurino. Gente, todo mundo fala dos jogadores, né? Mas e os árbitros? Será que eles estão se preparando? Estão treinando? Nós entramos em contato com o Delson Freitas da Silva, da Federação Paraense. O Filipão já já vai corrigir o nome do juiz. Vê o que ele falou aí. Eu sou o hábito de futebol Delson Freitas. É imensa satisfação estar falando com todos vocês do Estado. Já estive aí apitando vários jogos, inclusive o Clássico Mineiro, entre Cruzeiro e Atlético. Eu vim aqui pra falar rapidamente sobre a nossa atividade, como nós estamos desenvolvendo e como procuramos se adaptar nesse momento de pandemia. Até porque todas as atividades estão sendo desenvolvidas em nossa própria residência. A Comissão Nacional de Arbitragem de Futebol da CBF procurou fazer um planejamento aonde que direcionou para cada árbitro desenvolver essas atividades. Me corrija, Filipão, o nome dele. Delson Freitas. Delson. Delson. Obrigado ao Delson aí, que lá de Belém nos mandou esse vídeo. O Filipão fez contato com ele. O Filipão tem um telefone até do Maradona, gente. Tem um telefone do mundo inteiro do esporte. E os árbitros também perdem tempo de bola, perdem tudo isso, assim como os jogadores, né, Filipão? Sim, claro. E o Delson, eu estava conversando com ele hoje, Marco. Ele explicando como que estava sendo feita essa preparação. A Comissão mandou uma série de recomendações, exercícios para eles se manterem ativos aí durante essa parada. E mantendo a condição física. O Delson é professor de educação física, então sabe bem como manter esse condicionamento. Alô, torcida do Galo. Agora eu tenho um recado para você. Quer uma camisa usada pelo Diego Tardelli, um jogo do Galo? Pois é, ela está à venda, gente. Pelo valor de R$ 4 mil. Calma aí que eu vou explicar direitinho, viu? É que o dinheiro arrecadado será usado para comprar respiradores, luvas e máscaras no combate à Covid-19. Ah, então tá bom. E tem, gente, um outro jogador também. A camisa do Jair está à venda. Está mais baratinha. R$ 3 mil. Quem quiser e puder, é claro, ajudar, entra no site desafiocorona.com.br. Está meio salgado, mas a causa é ótima, né, Filipão? A causa é ótima, né, o preço é um pouquinho salgado. O Jair está na promoção, né, R$ 3 mil, um pouquinho mais barato que a do Tardelli. Mas quem puder, né, colaborar, quem puder ajudar, né, vale pela causa, sim, claro. E tomara que os jogadores possam sempre buscar alternativas para ajudar nesse momento, né. É uma das possibilidades que eles têm para ajudar. O Luiz Fernando pergunta, quem deve ser o goleiro titular do Atlético esse ano? E eu acredito que o Rafael. Eu também acho que deve ser o Rafael, tá bom? Já, já tem mais notícia do Galo, tem notícia do Cruzeiro. Eu vou para o intervalo bem rapidinho e volto em instantes. É pai e bola. Um abraço para o Marcos Firmiano, para a Nayana Lima, para o Enzo e para a Cailane em Varginha. O João Batista está com a gente, o Marcelo Chaves, abraço para nós dois, ela no TV MCF. E para o Marco Antônio também, meu xará. Manda abraço aí, Filipão, que já já eu mando mais aqui para a galera. Eu queria mandar um abraço para o Jonathan Costa, aqui de Varginha, que diz que acompanha o programa sempre. Valeu, Jonathan, pela audiência. E queria mandar um abraço também, Marco, para o Zé Ferreira, o Carlos, o Rildo e o Sebastião, pessoal da Limpeza Urbana aqui em Varginha, que assiste a gente sempre. Pediu para eu mandar um abraço, um abraço, viu, gente? Obrigado, viu, galera? Um abraço também para o Pablo Oliveira, meu cruzeiro vai subir. São Lourenço é azul. O Juliano, manda um alô aqui em Boa Esperança. Juliano, Juscel e Gabrielzinho são nossos fãs, muito obrigado. Jonathan Ruas, boa noite. Ataque a audiência total em Montes Claros. Jonathan Costa, eu acho que deveriam encerrar o campeonato mineiro, sem rebaixados. Continuar o módulo 2 normalmente, só em 2021 teria módulo 1 com 14 times e 4 rebaixados para igualar. Franciele, boa noite, estou ligadinho no ataque. Eu quero meu abraço. Não apoie o jogador, ele levar a camisa. Eles teriam que doar grana porque tem de sobra. Fran do Eldorado, eu não disse isso na hora, mas concordo com você totalmente, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Gente, o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, participou por videoconferência da abertura de um congresso da Comembol. Ele revelou que tem estudado medidas para diminuir o impacto do coronavírus do futebol, mas ainda não há um prazo definitivo para a bola voltar a rolar. Roda. Nos gostaria a todos que amanhã pudiéramos voltar a ter futebol, mas, desafortunadamente, isso sabemos que não é possível. E ninguém hoje no mundo sabe quando vamos poder jogar. O futebol não é o mais importante. A saúde é o primeiro. E deve seguir sendo até que essa enfermidade não seja derrotada. É claro que nenhum partido vale uma vida humana. Sem dúvida alguma, né? Futebol é o segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Em primeiro lugar, a vida, a saúde da galera. Um abraço para o Ailton Bochecha e para a Vanessa também, aqui de Varginha. Estão mandando abraço para a gente, viu, Filipão? E nesse clima de incerteza, como é que vai? Como é que fica? Vai ter jogo? Não vai? E o Campeonato Mineiro? Gente, a federação garante que a competição será decidida dentro de campo. Eu lembro que faltam só duas rodadas para encerrar a primeira fase. E o América é o líder da competição. E para o técnico do Coelho, Lisca, se o campeonato parar de vez, o título tem que ser do América. Roda. Se for determinado que não vai ter mais estadual, é o turno único até agora, tem um time na frente. Mesmo sem ter tido esses dois confrontos aí, né? Eu acho que quem termina na frente é o América. Mas eu acho que vai terminar. Eu tenho acompanhado aí o movimento pelo Brasil todo. As federações têm um peso político muito forte na CBF e tem a questão dos rebaixamentos também, que complicaria muito as competições do ano que vem e dos próximos anos. Filipão, nesse exato momento, o senhor é o presidente da Federação Mineira de Futebol e deve determinar o que vai acontecer com o Campeonato Mineiro. Qual a sua opinião? Marco, eu acho que a solução deveria ser dentro de campo. A questão é que eu acho que não depende só da Federação Mineira. É a questão de data também. Televisão. Televisão envolve muita coisa, né? Muito dinheiro, muitos contratos. Então, eu acho que como presidente da Federação Mineira, eu não teria como decidir sozinho. Então, é uma questão muito complexa. E sobre o que o Ulisca disse, eu acho que se terminasse o campeonato, o ideal seria não ter o campeão. Eu não acho que seria justo o América ser declarado campeão. É a minha opinião. Outros times também vinham bem no campeonato e a diferença de pontos ali não é suficiente para dizer que o América terminaria essa primeira fase. Não estava garantido, né, Filipão? Como primeira. Vamos lá, gente. Pode voltar aqui para a gente porque o presidente do Fortaleza confirmou o interesse em um jogador do Galo. É o meio atacante Edinho, que aliás já teve emprestado ao próprio time cearense no ano passado. O Edinho tem contrato com o Atlético até junho de 2023. Roda. Todo mundo sabe que a gente tem interesse, gosta muito. É jogador do Atlético Mineiro. É uma negociação um pouco mais delicada, né, porque envolve aquisição. Então, quando a coisa acalmar, quando tranquilizar, ele possa vir. Mas depende de uma negociação com o Atlético Mineiro. O Edinho é jogador do Atlético Mineiro e isso envolve uma negociação de clube para clube, para quem sabe uma possível vinda em algum momento. Um abraço para o João Batista, para o Otávio Dominguete, atleticano, para o Denis Naves. Ele fala, estadual cancela tudo, mata-mata no Brasileiro e pronto. O João Carlos ainda chega no capital estético elevadíssimo do Felipe Repolês. E o Marcelo Gomes, boa noite, ótimo programa. Dá-lhe, bota fogo. Isso aí, Marcelão, fogão. Isso aí. Esse Edinho também, não sei se vai ou se fica. O Galo contratou, gastou dinheiro, contrata até 2023, mas não rende, o cara só é emprestado. Então, devolve o Fortaleza de uma vez. Pois é, o Edinho, eu acredito que realmente deve ser emprestado a Fortaleza justamente por isso. Nunca teve oportunidade de fato no Atlético. Não conseguiu se firmar aí no elenco, desde que foi contratado. E o destino realmente deve ser um empréstimo para o Fortaleza, onde inclusive... Só para tirar a dúvida, ele nunca teve oportunidade ou quando teve não jogou, você acha, Filipão? Eu acho que quando teve não soube aproveitar. Mas teve pouco. Mas teve pouco, não teve muita sequência também. Ele não foi um jogador que foi testado também com uma certa... Não teve paciência para trabalhar esse jogador. Acredito eu que com o Sampaoli, como o Sampaoli tem um estilo de jogo mais ofensivo, pode ser que o Edinho dê certo. Pode ser. Ele tem uma transição muito rápida, é muito veloz. Ele sai do campo de defesa para o ataque em alta velocidade, pode ser que dê certo. Mas já está naquela lista também que o Sampaoli teria dispensado. Então não deve ficar, vai brilhar lá no time do Rogério Senna, viu Edinho? Vamos falar agora do Cruzeiro. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o diretor de futebol celeste, o Ricardo Drogues, que confirmou que tem trocado mensagens com o Dodô, que defendeu a Raposa no ano passado e pode voltar agora em 2020. Eles trabalharam juntos nas categorias de base do próprio Cruzeiro há 15 anos, quando o Filipão ainda era filipinho. E os dois têm um bom relacionamento, viu? Segundo o dirigente, há algumas pendências jurídicas, mas o negócio está bem perto de acontecer. Filipão, você apurou que está próximo mesmo, né? Sim, está bem próximo de acontecer. Nessa próxima semana, inclusive, deve ser anunciado esse acerto, Marco. E é um jogador para a posição, uma das posições que o Cruzeiro tem procurado, né? Uma das posições que o elenco se mostra carente aí. O Dodô, ele tem essa história com o Cruzeiro, já passou pelas categorias de base, tem um bom relacionamento com a diretoria. Então, acho que não vai ter mistério, não. Nessa próxima semana, deve ser anunciado, sim. Um abraço para o Anderson, o Chiquelmes do Catatudo. Ele disse o seguinte, ó, Marco, um abraço para o PSG. O nosso time vem forte esse ano em Varginha, hein? Pois é, até o amador de Varginha está parado, né, gente, por conta da situação do coronavírus. Se Deus quiser, logo, logo, tudo vai voltar ao normal. É isso que a gente espera. E o conselho gestor, gente, do Cruzeiro, completou 100 dias à frente do Cruzeiro, obviamente. Nesse período, as principais ações foram a redução da folha salarial de R$ 16,00 para R$ 3,00 milhões, isso é mensal, o esboço de um novo estatuto do clube, a renegociação de dívidas na FIFA e a apresentação de uma defesa para retornar ao Profute, que é o Programa de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Também houve renegociação de contratos de atletas e membros da comissão técnica do time profissional. Como que você avalia esses 100 dias aí dessa nova administração? Ô, Marco, eu acho que foi um trabalho... pegaram uma bucha, né? Uma bomba, né? Uma bomba. A famosa barca furada no futebol, né? Famosa barca furada, um trabalho muito difícil, mas eu considero até aqui positivo. Os principais objetivos, né? Entre eles, a redução dessa folha salarial de 81%, é um resultado muito expressivo. O Cruzeiro agora consegue enxergar uma luz ali no fim do túnel, né? Que deve... esse trabalho desse conselho gestor deve ser sacramentado com a convocação das eleições, né? Do novo presidente do Cruzeiro. Até aqui, eu acho que tem sido feito um bom trabalho dentro do possível. Beleza, olha, quero mandar um abraço para o Ramon. Até eu brinquei aqui, ele tinha feito uma brincadeira com o Filipão, mas está tudo em casa, viu? Gente boa, nosso telespectador, a gente dá muita moral. Ó, utilidade pública, o Matheus Oliveira. Fala, Marco Antônio Leite, fala para o seu Messias Botafoguense e a minha mãe e a Naninha ficarem em casa. Dona Naninha e seu Messias não vão bater perna, tá bom? O seu Messias, pede para o Matheus colocar uns vídeos antigos do YouTube, aquela época que o Botafogo era o Botafogo, para o senhor ficar em casa bem tranquilinho também. Um abraço também para o CFA Lambari, boa noite, ótimo programa. E eu que agradeço, viu gente? Eu lembro a você que amanhã não tem ataque especial de sábado. Nós vamos mostrar os melhores trechos, os trechos mais importantes do Direto da Redação Especial Coronavírus, que mais importante rolou nessa semana, tá bom? Filipão, valeu, muito obrigado. Valeu, mano. Na sexta-feira eu quero você aqui, agora você não tem falta mais não. Não, tranquilo, estou aqui todo dia agora. Obrigado, Marco, mais uma vez. Boa noite para você, pessoal de casa, até a próxima. Valeu, galera. Bom fim de semana, aproveitem para ficar em casa, família, tá bom? Sair na rua só para o básico, para o essencial. Ótimo fim de semana, fique com Deus, viu?